Bom, a partir de uma certa idade, as pessoas têm o direito do passe livre, tanto o municipal, o estadual, quanto também o interestadual, que é fora do estado, enfim, para poder viajar e aproveitar. Porém, aqui no município de Rolim de Moura também tem como você emitir esse passe livre. A gente vai conversar com a Andréa Patrícia, que é coordenadora do Auxílio Brasil aqui no município de Rolim de Moura, que vai explicar um pouco mais sobre essa questão. Andréa, passe livre. Esses dias houve uma reclamação que não estava funcionando. O porquê realmente aconteceu isso e como a pessoa pode fazer para emitir esse passe livre? O passe livre é para idoso a partir de 60 anos. Realmente, nós estávamos sem acesso ao sistema, para a gente poder retirar essa carteirinha. Mas agora o sistema já voltou, então a gente tem acesso. Mas aí, durante esse tempo, a gente emitiu uma declaração. Vou fazer uma declaração com validade de seis meses para o idoso, para ele poder fazer a sua viagem. E para conseguir essa carteirinha, como que é possível? É necessário fazer o cadastro único, que é a porta de todos os programas sociais. E a carteirinha, o passe livre, é um dos programas do cadastro único. Então, o idoso, a partir de 60 anos, tem direito a essa carteirinha, que é a federal. Que dá direito para eles viajarem para fora do estado de Rondônia. Aí nós temos também a estadual, que é feita no Shopping Cidadão. Agora, Andréia, o idoso, ele tem que realmente mostrar que a renda dele, enfim, tem que ter um limite ou não precisa? Não, tem sim. É até dois salários mínimos. Acima de dois salários mínimos, eles não conseguem. Ela tem que realmente provar que ela é baixa renda para poder conseguir essa carteirinha. Sim, isso mesmo. Aí é necessário o quê? Para fazer o cadastro único ou o recadastro. Que se o cadastro estiver vencido, é necessário fazer a atualização para então a gente emitir a carteirinha. Todos os documentos pessoais de todos que moram na casa. Então, o idoso tem esposa, o esposo vai trazer os documentos também. Identidade, CPF, comprovante de residência, a gente vai fazer o cadastro. Se a gente faz a inclusão hoje, o sistema vai gerar a carteirinha hoje, Andréia? Não. É até 45 dias para então o sistema liberar a carteirinha, porque existe um processo de banco de dados do governo federal. Então, a gente não consegue emitir na hora. Depois que ele faz aqui, há algum risco, por exemplo, do governo interferir? Porque ele descobriu que às vezes a renda dele não bate com o que ele declarou aqui? Sim, se há cruzamento de dados, sim. Mas, para evitar isso, o que nós fazemos? A gente pede um extrato do benefício, já para facilitar. Esse extrato do benefício é necessário o quê? Para conseguir aquela senha do meu INSS. Geralmente, eles já têm, mas há casas que eles não têm, às vezes perdeu. Então, a gente orienta eles, está indo no INSS, pedindo essa senha. Lá no Shopping Cidadão, as meninas lá tiram esse extrato e aí eles trazem para a gente que facilita. Qual o horário que eles podem procurar vocês aqui para poder emitir ou se cadastrar? Então, a gente abre aqui, inicia o atendimento às 7h30 da manhã e vai até às 13h30. O nosso telefone para contato é o 3442-6769. O nosso telefone para contato é o 3442-6789. O nosso telefone para contato é o 3542-6789. Vamos lá.